Bora jogar mais uma partidinha Pelo jeito, hoje é o dia da morte Mas nada, agora vai ser a hora da vitória Hora da virada Tem uns caras que já nascem ali no morro Eu vou pra risco e ficar lá, porque nossas outras táticas não deu muito certo Né? E aí Vem fazer o meu carro É isso aí É isso aí Aquele lado ali tá A porta tá bloqueando já a passagem O cara é na guarita já É eles? Mano agora tá bot Não dá pra marcar a outra janela Não dá pra marcar a passagem Não dá pra marcar a passagem Ó Bra fica aqui em cima Esses cara vai vir no silêncio Sim Estão aqui em baixo já no silêncio Escutaram? Não escutei Estão aqui em baixo já Estão no silêncio Estão vendo um Tá full 3 pela janelinha Minha escada É eles deve estar de cápsula Tem full 4 Tem tem Tá em baixo é Full 3, full 4 Esse é bot Esse daí Cuidado aí Não trouxe o radar dessa vez Vem pra cá Vem pro fundo aqui É eles mesmo Ah Passou, passou 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 pra esquerda Vai pra esse lado aí bro Será que o OB caiu? Não, tô aqui Passou um pra esquerda Não só dois, só são eles Passou um full 4 pra esquerda Tá vindo mais um, ali é bot Jogou radar, ó, pegou inimigo o radar Ele vai vindo Se ele vim, tu deixa que eu saio da porta Tem um vindo do seu lado aí, Bra, cuidado Tá vindo em mim já Pega ele, pega ele, pega ele Eu sabia que tava de capo, seu vagabundo Não quer se curar Ah, se curou Se curou tem dia subida Pega aí, Bra, pega essa arma aí Deve ter outro time deles, viu Confia não Esses caras não andam sozinhos Ele deve estar indo dois duos E aí E aí E aí E aí Tem alguém embaixo Ó, tá vindo É player, é player Desse lado de cá Deve ser o outro duos É bot, né Tá andando embaixo É bot mesmo Tem, tem um bot aqui embaixo Deve ter mais gente nessa partida Ah, já vi, já vi Tá vindo Ah, não É bot também É bot Bot vindo correndo de lá Por que que dropou o bot lá Não sei Ah, tem player ali, ó Você viu Tem player aqui, ó Desse lado aqui, ó Tava vindo um bot Ele matou Deve ser o outro duos Deles, viu Tá por aqui, ó Ou tá na pedra Tem alguém aqui embaixo Cuidado aí, Bra Cuidado das costas Tem um cara aí Que atirou aí Ele tá na pedra Tem um cara na pedra Ah, lá, lá Desceu, desceu da pedra Tá vindo Desceu correndo Tá correndo muito, viu São dois, são dois É o outro duos deles mesmo, viu Aí jogou radar em mim já aqui, ó É A skin dele, já vi É, tá correndo muito, velho Tá correndo muito Tá vindo em mim aqui, ó Cuidado aí, Bra Que esse daí não erra, não Vai do lado do Bra, eu acho Outro radar Mais um radar Ele vai do... Não põe a cara não, não põe a cara não, Bra Não põe a cara não, Bra Cuidado que vai fazer granada aí Acertei Acertei a granada nele Pela da mãe Porra, caí Não põe a cara não, não põe a cara não, é Não põe a cara não, que ele vai, ele atira, ele vem e volta, tá ligado Deixa ele vir bem do ladinho Tá indo atrás de ser? As costas, as costas Boa, boa Arranquei metade da vida dele Ajuda o óbvio, ajuda o óbvio Só tem mais um só É, bosta mano Arranquei metade da vida dele Eu sabia que ele vem com a cara na escada Mas ele sempre acerta mais, não dá pra entender Na imagem dele ele vejo a gente primeiro Ah, o braço só no Pra que isso, Bra Não matou já Já eram Dois times de TFG Nossa, o óbvio tá com 400 de pingue Lá, o óbvio tá com 400 de pingue Esconde seus loot aí Leva todos os loot desses caras Não deixando nem uma botinha deles Os caras telando ainda, hein Eu tava jogando tão bem Não devia ter no cantinho ali não Porque eu achei que ele ia ruxar o óbvio ali Eu fiquei só esperando Malandro Se fosse assim que era dele Tá? Tá? Agrosso 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 Que foi Agrosso 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 O Obi caiu, será? Tá paradão aí Bora Obi, pega os itens aí O cara tava full 5? Não, né? Você que tava full 5, né? Não, né? O bra que matou o next? Foi, né? Quem matou o next? O bra que matou o next? Aí sim Ele tava cagado de vida É porque eu hockei mais da metade da vida dele Que eu fiquei esperando ele vir atrás de você, né? Só que aí ele percebeu Aí ele voltou e foi e voltou, tá ligado? Aí ele me pegou Do cantinho ali Já morri nesse cantinho umas par de vezes ali Não sei por que eu fui ali de novo Tá bom Dois times deles ainda perderam Perderam O bra que tá até com a mochila pesada O meu ex não quer, não? Não tá tomando? Tá Eu acho que ele tava na pedra o tempo todo ali Só marcando Pra ver se a gente ia sair, né? Eu acho que ele vai sair, né? Next me matou, velho Aí tá bom A galera sobreviveu pra contar a história Valeu